Olá galera, tudo bem com vocês? Então galera, eu tô aqui postando vídeo Como eu falei Eu tô cumprindo meus horários aqui E bom galera, hoje eu trago Um addons aqui pra vocês Que é do assassino Tipo aquele minigame Murder que tem no Minecraft de PC Então eu trouxe Aqui um addon que vai modificar A espada de diamante, a espada de pedra Aqui ó, espada de diamante, espada de pedra E Espada de ouro E a arma é o arco E as balas é a flecha e a dinamite E bom galera, se você quer conhecer mais como esse addons Vem comigo Bom galera, pra usar A espada de diamante é normal Eu uso como se fosse uma espada Deixa eu pegar aqui um mob aqui Qualquer um Aldeão, é vamos pegar o aldeão Aqui Deixa eu pegar aqui a espada E pra você pegar esses itens Você vem aqui na aba da espada E vai tá aqui os itens E pra você pegar A bala da A bala da arma Você vem aqui E pega a flecha E pra você pegar a arma É ali o arco Bom, deixa eu pegar aqui A espadona Acho que é essa é Daí vamos ver Vamos ver se ela é boa Só tu chegar no mob e simplesmente matar ele Ó, matou em 3 hits É 3 né, vamos ver É 3 hits Vamos ver a espada de ouro aqui Ó, em 4 hits Eu acho que foi Deixa eu ver 1, 2, 3, 4 4 Vamos ver Aqui é de pedra 1, 2, 3, 4, 5 É o 4, sei lá Mano, essa arma tá muito parecida com a do Murder Olha só E ela dá um barulho De arma Deixa eu aumentar aqui o volume Pra vocês verem Espera aí Pra vocês escutarem Deixa eu Ó Vamos lá Mirar naquele aldeia Eu não sei se eu vou acertar Nossa, são muito ruins Vocês estão escutando barulho, mano São muito ruins no arco Ou na arma Nossa, véi Ah, acertei Vai Bom, galera E ainda tem a dinamite Pra nós vermos aqui E Eu esqueci de falar No início do vídeo Mas eu vi esse vídeo Esse addons O vídeo desse addons No canal Cacildes Galera, então dá uma passadinha lá Vai tá passando um card aqui Eu acho que vai tá passando um card Não sei se eu vou colocar E também se eu não colocar o card Vai tá aqui na descrição do vídeo, ok? E olha, mano Ela além de fazer uma explosão É uma explosão com fogo, entendeu? Tipo, muito fera Muito fera mesmo E bom, galera Se você gostou do vídeo Dê o seu like Compartilha o vídeo com seus amigos Pra ele ficar por dentro aqui do canal E inscreva-se aí Se você não for inscrito Pra nos ajudar Vai nos ajudar muito E bom, galera Também se você quiser ver esse addons Mais de perto Eu vou tá deixando download Do addons aí na descrição do vídeo Então eu passei na descrição do vídeo Pra poder baixar o addons Então é nóis, galera Até o próximo vídeo E fui!